Boa noite, querido irmão, a paz do Senhor, que essa grande paz acesse o seu coração, trazendo o que tanto desejamos, que é o domínio próprio, que é a força para conter os nossos impulsos, que é nos sentimos revitalizados, porque não estamos aqui para brincar, estamos aqui para crescer, e crescer dói, dói, estamos aqui para dizer que você não está sozinho, bem, estamos aqui para dizer que você importa, você importa muito, e que mesmo que nós não fizéssemos nenhuma leitura, e ficássemos quietinhos, Deus está ouvindo o barulho da sua mente, os inúmeros questionamentos, as inúmeras dúvidas, e vem até pertinho, dentro do seu coração, colhendo tudo, e dando dia após dia o renovo. Não há dor, meu irmão, que dure para sempre, confie nele, e ele te dará as respostas que você anseia. Senhor da vida, todos os dias estamos construindo paulatinamente o nosso crescimento. que nós possamos criar os nossos sonhos, fortificar os nossos talentos, mas de forma a estarmos sendo sempre conduzidos pela sua mão, pela sua força, pelo seu direcionamento, para que não sejam como aqueles lindos castelos de areia, aqueles castelos lindos de areia molhada, que têm torres, passagens internas, pontes, passarelas, e que quando muitas vezes aquele artista, aquele irmão, está chegando ao fim de todo o seu trabalho, do seu projeto, vem aquela onda gigante e... leva tudo e reduz o castelo em um monte de areia e espuma. Mas, como as crianças que constroem, com todo carinho e esforço, às vezes até com o auxílio do adulto, observem a maioria das suas reações. Muitas vezes, elas não gritam, nem xingam, nem choram. Elas correm para perto da água, ali na praia. fogem da água, sorriem e começam outra vez a construir um novo castelo. Quanta lição existe nessa analogia pueril? Quanta lição para nossas vidas? Por que todas as coisas demandam de nós tempo, gasto, energia? Os nossos relacionamentos. Nosso trabalho. Cedo ou tarde, chega alguém e faz um comentário que para nós nos parece infeliz, que para nós pode nos desestimular, que dá vontade de largar e não dar continuidade. Mas não. Temos que manter o foco. Temos que construir. Temos que enxergar além. Por isso que o entusiasmo é importante. A alegria de Deus em nossas vidas é importante. Recomeçar todos os dias pode parecer difícil se a gente se sentir sozinho. Mas aqueles que tiveram a experiência com Deus já sabem que foram tocados. já sabem que mesmo sós não estão sós. Sabem que existe uma força tremenda a nos auxiliar. E esse relacionamento íntimo e afetivo sustentado com verdadeiras bases, bases no respeito, bases solidificadas, solidificadas, que não há areia que venha a ruir pelas ondas de um mar revolto, ou mesmo de uma água leve, uma simples onda. Não, meus irmãos. É proibido. É proibido desistir. É proibido deixar de sonhar. mas precisamos às vezes nos sacrificar um pouquinho. Todas as pessoas que constroem algo tiram do seu tempo, do seu final de semana, de suas férias, do seu momento de lazer, um tempo para essa intimidade com Deus, para ouvir as respostas. Confia nele. Acredita nele. Pois ele é o autor de tudo. E a obra é dele. Nós somos ajudantes. Então, desejem profundo e conquistarão. Não liguem para aqueles que duvidam, para aqueles que criticam, para aqueles que até ridicularizam. Esse é um assunto seu e dele. não cabe mais ninguém. A não ser que queiram seguir um caminho parecido, trilhar um caminho juntos. Mesmo assim, a sua experiência é única e individual. Um beijo para você e até amanhã. Com Cristo. Sempre à frente. Amém. Amém. Amém.